Bom, pois é né mano, hoje a gente tá aqui daquele jeito no One Piece Game, tá ligado rapaziada? Pra gente tá falando todos os códigos aqui que estão funcionando E mano, o melhor de tudo isso, na minha opinião, é porque eu não usei, tá ligado? Então vocês vão ver aqui também o que que ele vai tá dando aqui pra gente, tá ligado? Se não me engano, a maioria é da Belly, tá ligado? Na hora eu vou tá lendo certinho o que cada código dá certinho aqui pra gente Mas, né, eu tô falando em geral, a maioria, se não me engano, é apenas Belly, ok? Que no caso, é a moeda aqui do jogo, enfim Só antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra você que é novo aqui no canal, né mano? Tá vendo aí, né? Ou já me acompanhou há bastante tempo, se puder deixar o like e um comentário já me ajuda demais, fechou? E sim, larga pra cacete que eu não uso esse ataque, não sei o porquê Mas enfim, se puder fazer as coisinhas, cara, que vai melhorar muito aqui a recomendação do canal, mano Porque eu tava sem postar vídeo, daí depois eu voltei pra um conteúdo diferente Né, e depois que eu voltei pra um conteúdo diferente, eu migrei agora de volta pro Roblox, cara Então, pra poder dar aquela forcinha, eu vou ficar bem feliz, né mano? Mas enfim, agora é mais ou menos isso Bom, acho que é o primeiro código, né velho? Não tem nem como, tem que ser logo aqui o do último update, tá ligado? Que pra quem viu o vídeo, acho que de ontem, de manhã É, eu literalmente já tinha mostrado ele, tá ligado? Então, não tem muita dúvida de qual que é Que obviamente aqui, né rapaziada? É esse daqui, tá ligado? Ó, cadê? Vou colocar aí pra vocês, ó Deixa eu pegar aqui, certinho Se eu ativar o som do jogo, né, é verdade Agora que eu lembrei, é bom, né? Enfim, vamos ver aqui, ó Aqui, bem aqui que você coloca os códigos E é esse aqui, rapaziada Aqui, ó, a gente ganhou aqui, ó, 200 bellies Ok 200 bellies até que é bom Não sei se é uma quantidade muito alta Mas enfim É mais ou menos isso Uma boa quantidade até hoje Então, basicamente, no momento O único que tá funcionando Ei, meu Deus do céu É o único que tá funcionando Por que, rapaziada? Eu vou ser bem sincero pra vocês O porquê, ó Eu não tenho imaginação do que aconteceu Por que que isso aconteceu, aliás Mas, é... Literalmente, aonde fala isso daí Que ele desativou os outros códigos É lá no próprio servidor do Discord do jogo, mano Então, tipo... Pô, é mais que óbvio Que ele desativou Não tem nem como se descomprar, né? Enfim Ele disse mais ou menos aqui, ó Quando ele lançou esse novo código Que é de Gear4Son Ele mandou aqui, ó Old Codes Spirit Ou seja, velhos códigos expirados Literalmente, dizendo que, né? Todos os códigos antigos e tudo mais Que tinha Pra poder usar e tudo mais Foi de base, rapaziada Assim, todos os códigozinhos aí Que você já tinha usado, cara Sorte sua Mas, se você não tinha Igual eu, assim Que é meio novo no game Cara Dasar Igual eu Caraca, isso aqui é muito alto, velho Agora que eu parei pra ouvir isso aqui Porque eu não sei se é meu fone Também que tá alto, né, mano? Também pode ser essa, tá ligado? Enfim Aí, eu matei o cara Tá bom Vamos pegar já outra task E eu já quero ver meus status Como que tá aqui vindo Mais ou menos, né, mano? Acho que aqui eles não conseguem me dar dor, né? Tá bom Pelo menos não conseguem me dar dor Nossa, eles ainda vão contar Isso aí vai ser bom pra mim Ai, 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 calma Calma Acho que aqui eu já mato Ok, aqui eu já mato, é Deixa eu manter tudo de uma vez Não tem problema Vamos subir já aqui bem tranquilo Usar um F Que, mano Ai, 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 calma O F ele já praticamente meia todo mundo, tá ligado? Ainda mais se o maluco estiver com pouca vida Tipo, ele finaliza, tá ligado? O meu F aqui Que no caso é o Buzz Cut, tá ligado? Esse aqui realmente finaliza Ele realmente vem pra finalizar, cara De verdade Vem pra finalizar Essa fruta aqui tá muito boa, mano Eu tinha até pensado em trocar Mas do que eu conversei com o pessoal aqui Que mancha aqui do jogo Tipo, que mancha mais do que eu, claro Falaram que pra mim Não vai tá convencendo a nenhuma fruta Eu tá mudando E eu fiquei meio bad, mano Porque eu já dei uma enjoada dela aqui, tá ligado? Mano, bem errado que eu dei uma enjoada, mano Dei uma enjoada grotesca, aliás, hein? Ah Tô meio K, mano Caiu um segundo ali Eu tô meio K Ok, né? Ok Ok, tem problema não Vamos lá de novo Vamos aqui, ó E eu já vou começar usando o R, eu acho Só que o problema é que o R não vai em todos, tá ligado? É, vou ter que usar o R Ó, até subiu minha stamina Nice Verde, deixa eu ver quanto que tá essas coisas aqui, cara Tá, minha strategy tá muito baixa, mano Isso aí é um pequeno problema Minha fruta tá em 150 E minha defensa tá baixa pra caramba também Eu tô achando já, na real Que eu posso mudar de ilha, mano Eu posso ir pra outra ilha Só que o problema é que nem eu sei ainda qual que é a próxima Eu vou ter que ver, mano Tem que ver bem Bem E é meio chato isso aqui Nossa, eu como na hora Isso aqui foi bom Isso aqui foi bom Porque a gente poderia ter morrido ali, velho Mas por pouco não morre, de verdade Enfim Vamos só matar eles aqui Mas dessa vez E se pá que eu já vou em busca de ir pra próxima ilha Tá ligado, rapaziada? Mandando bem em real Já vou até pegar o barquinho Obviamente não sei se eu vou achar janela Sei tudo mais Mas, né Já é bom, mano Aqui já compramos Bom, já tá vindo aqui um pouquinho assim Porque se tu vai tomar um dano Vai regenerar depois na água Na água não, no barco Cadê? Eu acho que aqui já tá na spawn Spawnou E vamos esperar minhar mais um pouco Calma aí Ah, dá mais pra eu tomar um dano nenhum, velho Calma aí Aí, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Meu Deus, eu fiquei à beira da morte, velho De verdade Enfim Tá de boa Agora literalmente a gente achar Ó, deixa eu ver uma coisa aqui, aliás Que no caso é um bagulho que eu tô vendo assim Que é bom É bom você usar como base Vamos voltar aqui, ó Vocês aí tá vendo agora, ó E eu acho que vocês vão entender mais ou menos, ó Se a gente vai falar com o cara de todo o task de cada ilha Eles têm um número, tá ligado? Igual E esse daqui, ó Cadê, mano? Ah, eu precisei mais de 30% da vida Acho que aqui eu já tenho Agora eu já tenho Ó, esse aqui é o número 5 Ok, não tem problema Esse aqui é o número 5 Tá bom Número 5 Vamos lá Vamos só tomar um daninho antes Não é que eu tô querendo enrolar o vídeo, rapaziada É porque eu realmente gosto do curso no daninho Que depois no barco, mano Eu fico de boa, tá ligado? Eu vou regenerando o vídeo e tudo mais E querendo ajudar o pau Um pouquinho do defensor, tá ligado? Então, né Mais ou menos daquele jeito, ó Vamos voltar aqui, ó Calma aí Olha, é o número 5 A gente tem que achar agora Né, esse aí é um problema Porque eu vou ter que caçar e tudo mais A ilha de número 6 Essa aqui eu sei que não é Ó, calma aí Até bugou Não é Essa daqui ou essa aqui Pode ser que é Mas eu não faço a mínima ideia Porque, como sabem Eu pulei 4 ilhas, praticamente E eu não lembro E ele quer dizer Nem que eu não lembre É que eu realmente não sei Qual que é a 2, 3 Então eu posso estar olhando Essas ilhas e pensando Né, que no caso é a minha Então, tipo Eu vou estar mais perdendo tempo Do que, né Enfim, acho que deu pra entender Deixa eu ver aqui, ó Tá chegando aqui finalmente E não Não, né Vamos subir aqui Só pra ter certeza do que é Mas eu acho que Cara, bem difícil isso aqui É, ele inicial, mano Já vamos vazar Não vamos nem perder tempo Cadê eu aqui? O barco, velho Esse que o barco tinha ido embora Tá, vamos subir aqui Então é bom tomar um daninho, velho Vamos recuperando Daquele jeito Enfim Eu precisava de um mapa Na real, mano Nesse jogo Não sei se vocês têm Tudo mais Comentem aí Mas é o real Que eu precisava, velho Tá, deixa eu ver Se eu acho agora Uma ilha aqui, cara Tá, tem uma que é pra cá Ó, literalmente pro lado Que eu tô apontando Meu mal, eu acho Porque é mais ou menos Pra cá, mano Deixa eu ver Será que é pra cá mesmo? Eu acho que é, cara Eu tinha visto É, essa aqui mesmo Ó, aquela era Números 5 Eu acho que essa aqui É número 3 Não, essa aqui é número 4 Se não me engano Eu acho que eu tô aí Na toa, na real Agora não vou pensar Porque essa aqui Eu já tava upando Tá ligado? Então Vamos ver, ó Mas só quero saber Se é realmente número 4 Tá ligado? Pra mim saber um pouquinho aqui Cadê? Vamos tomar um dano Aqui mesmo Não tem problema não 270 Aqui, ó Já já tô upando de defesa Tá ligado? Isso aí é bom Enfim, vamos Cadê? Achar o cara da task aqui, ó Park Along Aqui no caso é do Daqui bagulho do arco Lá da Nami Pra quem tá ligado? Né? Acho que é a primeira parte Lá do anime e tudo mais Acho que é tipo Segundo arco Que é no anime Eu acho Sei lá É da hora Essa parte aqui Enfim Aqui, ó Achei Finalmente o cara Deixa eu falar com o cara aqui, ó É a missão número 4, ó Então a gente precisa realmente Achar número 6 Né? Essa aqui foi Eu fui em ordem Pelo menos, né? Eu não pulei, sei lá De novo Da 4 pra 6, né? Eu fui da 5 Agora eu vou ir pra 6 E mesmo assim Eu acho que eu não tô 100% preparado, mano Pra ir pra essa número 6 aí Mas Eu tô afim de ir Enfim, ó Já upamos aí a nossa defensa, inclusive Por isso que é bom, mano A gente ficar tomando dano pra água, mano Você vai upando assim, tá ligado? Você vai upando fazendo essas fronteiras assim, ó Andando dash Ah, verdade Vou usar isso aqui, ó Isso aqui pra quem não sabe Aumenta a minha O negócio de status, tá ligado? Então por isso que eu tô usando Aumenta o meu O negócio de fruta Os status da fruta Então é interessante de eu estar usando Será que na água vai? Vai Cara, meu barco era pra tá Pura quimitese, mano Não deixei ele tão longe Aqui, ó Achei Será que eu consigo dirigir o barco isso aqui, véi? Agora boa pergunta Vamos ver Tá Conseguiu, consigo, mano Aumenta até a velocidade do barco É impressão minha Cara, o barco tá muito mais rápido Acho que eu descobri um bug aqui até De certa forma Mano Isso aqui não faz sentido algum Mas enfim Vamos ver se é essa aqui Que era essa aqui que eu tava upando Mas eu tava upando com ajuda também Né Então não vale Não conta 100% aí, mas Vamos tá vendo aqui qual que é o level dos caras Qual que é o level da task e tudo mais Vamos tá deixando o barco aqui Não, não tem problema não Vamos tá vindo aqui já direto Olha Opa, desce Tá Agora pode ver Meu Deus do céu Sorte que não tinha nenhum NPC Porque os NPCs daqui é muito forte se eu me engano Deixa eu ver, ó Como é? Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é número 16 É Pelo visto eu vou ter um longo trabalho aqui Pra descobrir qual que era a minha ilha Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe aquele likezão Né, mano Comenta aí também a ilha que você está Pra mim tá sabendo E É nóis, mano Passa o meu grupinho do Discord E do Roblox aí na descrição É nóis Valeu, falou E fui Tchau